Tá, aqui nós estamos falando da característica. Então, você evoca o seu anjo da guarda, você, depois já de um certo treino e com experiência adquirida, já obtém uma certa segurança para evocar um parente ou um amigo. Então, você se dirige para certos espíritos e essa direção que você dá serve para você como parâmetro, porque se você se dirige ao seu anjo da guarda, porque se você se dirige a um outro bom espírito e espera deles comunicação, é claro que essas comunicações vão corresponder a um espírito dessa natureza. Assim como quando você se dirige ao amigo ou ao parente, a comunicação que você espera deve corresponder a essas personalidades. Pois muito bem, se ao invés disso você obtém qualquer outra coisa que distoa, que não bate com isso que você espera, há grande chance de você estar sofrendo esse tipo de interferência, de estar ocorrendo uma obsessão simples, porque você se dirige a uma certa qualidade de espíritos e deles espera a comunicação correspondente. Mas ela não acontece? Provavelmente está havendo esse tipo de intromissão. É por isso que o Kardec vai colocar que, nesse caso, a obsessão vai impedir você de se comunicar com outros espíritos. Ele vai se apresentar no lugar daqueles que são evocados. É nesse sentido que a obsessão se constitui um obstáculo, porque você espera uma qualidade de comunicação e ela não acontece, porque há uma intromissão que impede. Então, a obsessão é esse domínio que impede que outras comunicações ocorram, porque aquele que domina, ele toma a dianteira sempre que tem a oportunidade. Você espera a comunicação de outro espírito, essa comunicação não ocorre. Ocorre sempre daquele que exerce o domínio sobre o médium. Ocorre sempre daquele que exerce o domínio sobre o médium.